O Mosquê do Boiolos O Mosquê do Boiolos Vem recipientes com água parada O Mosquê do Boiolos Vem recipientes com água parada A voz do nosso irmão O Mosquê do Boiolos Fica alguém infectado E transmite a doença Pra todo mundo Então Atenção Que o Mosquê do Boiolos Vem recipientes com água parada O Mosquê do Boiolos Vem recipientes com água parada O Mosquê do Boiolos Vem recipientes com água parada O Mosquê do Boiolos Vem recipientes com água parada Ai!